Deixa eu pôr a Clica de novo aqui. Pronto. É bom que a gente consiga apresentar. Tudo bem aí, Clica? Caiu. Tudo bem, ela tá travando um pouquinho. Tá bom. Então, eu tava falando que a gente vai fazer uma apresentação em uma hora, mais ou menos. Daí a gente vai fazer as perguntas que você quer fazer das pessoas, de todos os pacientes que te procuraram, pessoas que... E eu vou fazer uma pequena apresentação, então, pra que as pessoas possam entender o tema. Porque muita gente não entende nem o que é, se tem tratamento. É muito comum chegar ao consultório sem saber o tipo de pitose, a técnica, enfim... Olá, Conceição. Tô vendo um monte de paciente aí que já passou, acabaram entrando na live. Então, vamos lá. Oi, Val. Boa noite. Então, pessoal, assim, eu procurei um pouquinho, fazer uma pequena apresentação, como a gente faz isso com Andréia. Então, assim, a pitose congênita, né, vamos falar um pouquinho dela, que acontece com as crianças que nascem da pátria da vida. E também a pitose involucional, que é também chamada de pitose semina. Acontece em pessoas mais velhas. Doutor Andréia, a sua voz tá um pouquinho baixa. Melhorou agora? Melhorou agora. Ah, então eu já sei o que é. Então tá bom. Então, a gente vai falar desses dois tipos de pitose, basicamente, pra que a gente tenha aí uns 10 minutos pra conversar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho. No adulto, pessoal, essa pitose, ela pode ocorrer porque os músculos começam a realmente... Aconteceu nos tecidos uma degeneração. Então, igual a gente vai envelhecendo e tudo fica mais flácido e frouxo, como a elevação da pálpebra depende do músculo elevador da pálpebra superior, que fica embaixo da pele, então a mesma coisa. A pessoa começa a ter uma diminuição na fenda palpebral, que é a distância entre a pálpebra inferior e a superior. Professor, uma das coisas mais importantes que vocês verem é se tem o reflexo da luz. Veja, o reflexo da luz, do flash da máquina fotográfica, ele nos diz o quanto essa pitose é severa ou não. Aqui, os casos mais graves, vocês veem, aqui não dá pra ver o flash, nem um pouco. Aqui, depois da cirurgia, já conseguimos ver a abertura e o flash de luz. Cada um tem o seu tipo de pitose. Tem gente que tem uma pitose traumática, que nem nasceu com pitose e nem foi ao longo dos anos. Teve um acidente de carro e ficou com uma pitose. Também pode acontecer, porque tudo que altera o músculo elevador da pálpebra pode fazer com que haja pitose. Aqui, no caso, esse senhor que usa prótese ocular no olho esquerdo, vejam, aqui é logo depois da cirurgia, tá inchado. Mas vocês já veem a correção, né? Também é um caso que a gente sempre sabe que ocorre pitose em usos de prótese ocular. Ou no uso crônico de lente de contato. A mesma coisa, tá certo? Então, nós temos também esses casos que podem ser corrigidos. Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Agora, existem pessoas que têm alergias também e que ao longo do tempo levam a pálpebra a cair e, obviamente, a elevar. Depois nós temos que fazer alguma cirurgia de correção. Vejam que tudo que eu tô mostrando pra vocês são casos estéticos ao mesmo tempo. Porque as pessoas nos procuram pela baixa autoestima, porque o olho não tá abrindo e fica com vergonha e fica incomodado. Ou, às vezes, só mesmo pela parte funcional. Mas, dos dois lados, a parte estética, ela sempre vai estar embutida. Até nas próprias crianças que nascem com pitose congênita. Vejam que pitose, que é a pálpebra caída, o músculo fraco e dermatocálase, são coisas diferentes. O que é a dermatocálase? É quando tem excesso de pele na pálpebra. Nós podemos fazer as duas cirurgias juntas, mas nunca tirar pele apenas pra corrigir a pitose. Por quê? Porque tirar pele não vai corrigir o músculo que fica embaixo da pele. Ele que tá afetado na pitose palpebral.